é um caiaqueiro lá, a família de pato ali agora a pesca de caiaque lá eu quero bater bastante, estou com o naré batendo aqui, mas não está tendo não, e não quer vir isso artificial também não o cara está pescando corvina galera o cara acabou de pegar uma corvina lá Vamos lá, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Olha o peixe alga aí, ó. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Final de tarde lindo, olha, coisa linda. Eita, Deus amado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Se inscreva no canal. 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 colgadinho aqui o 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